A Polícia Federal apreendeu mais de 500 quilos de droga hoje. O repórter Juscelio Paiva tem mais informações pra gente, Juscelio. A apreensão foi na madrugada desta terça-feira durante uma fiscalização no Rio Solimões. Os agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecente encontraram a droga escondida em uma área de mata nos fundos de um sítio já na margem do Rio Solimões, em Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus. Ao todo, 570 quilos de entorpecentes foram apreendidos. De acordo com os agentes da APF, dois homens foram presos e toda a droga está avaliada em 3 milhões e meio de reais. Além dos dois presos e da droga apreendida, a APF ainda apreendeu também um fuzil calibre 7,62, uma espingarda calibre 12 e um colete balístico. Os dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados para a sede da APF, aqui na capital, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de droga e de porte ilegal de arma de fogo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. O incêndio destruiu parte de um prédio de três andares na Compensa, zona oeste da capital. Ele fica perto de uma escola, que precisou ter as aulas suspensas por causa da fumaça. O incêndio começou por volta de uma da tarde neste prédio de três andares, onde tem uma loja e duas casas. Um trecho da Avenida São Pedro precisou ser isolado para a atuação do corpo de bombeiros. Segundo os moradores, as chamas começaram na caixa do ar-condicionado e foi muito rápido que o fogo se alastrou. A família estava na casa, mas ninguém ficou ferido. Olha, as pessoas aqui da frente falam o seguinte, que começou a surgir uma fagulha de fogo na caixa do ar-condicionado. E tentaram acionar as pessoas lá para que puxasse e puxasse o ar-condicionado. E em seguida foi se alastrando o fogo e mandaram chamar o bombeiro. Parte do telhado desabou e dois quartos tiveram perda total. Uma sobrecarga elétrica pode ter causado incêndio. Nós não sabemos o motivo ainda, mas a orientação que é passada pelo corso de bombeiros sempre é evitar acúmulo de tomadas, sobrecarga de energia, ar-condicionados ligados por muito tempo. Então isso pode ter causado. Dois mil litros de água foram usados no combate ao incêndio. Esta escola, que fica ao lado, suspendeu as aulas no período da tarde. E começou hoje a Feira Norte do Estudante em um shopping aqui da capital. Ela vai tirar dúvidas de quem tem interesse em intercâmbios e no aprendizado de línguas estrangeiras. Além disso, pode ajudar a preparar os jovens para o mercado de trabalho. Mais de 40 mil estudantes devem participar dos três dias de feira. Palestras, oficinas e até brincadeiras vão ser realizadas. O grande diferencial dessa edição é a exposição. São vários estandes com atividades voltadas principalmente para os estudantes. Nesse aqui, por exemplo, o aluno aprende a postura correta para sentar em sala de aula e como posicionar a mochila nas costas. Então nós temos aí o pessoal da psicologia aplicando o teste vocacional, da fisioterapia, falando de postura. Então são várias atividades. O pessoal da enfermagem, fazendo exames de glicemia. Como objetivo de tudo isso é trazer conhecimento. Vitor quer ser psicólogo. É a primeira vez que ele participa e já sabe que profissão escolher. Já tinha essa vontade. Aí depois eu fui pesquisando, me aprofundando mais no assunto e vendo a área que atua. E agora aqui na Feira Norte, pude me conhecer mais e decidir o que eu quero mesmo é psicologia. Já a Daniela é veterana. Ela participa das atividades pelo terceiro ano seguido. O que te faz sempre voltar aqui para a feira? Bom, é a variedade de cursos que nos proporcionam. Além de ensinar como realmente deve fazer um concurso ou se inscrever numa bolsa, numa faculdade. Além de promover a interação entre os estudantes, a feira ajuda quem quer entrar no mercado de trabalho. As pessoas vêm para cá para descobrir seu futuro profissional, conversar com especialistas sobre carreira, sobre profissão, sobre mercado de trabalho. A Feira do Estudante começa às 9 da manhã e termina às 10 da noite. Ela vai até sexta e a entrada é de graça. Jornal do Tempo fica por aqui. A gente volta amanhã, às 18h15. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho